Olá! E aí? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, estamos de volta, chegamos. Mais uma aula de matemática para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino, das turmas de nono ano, valeu? Então é isso aí. Bom, você certamente já me conhece, sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, tenho pele branca, cabelos pretos, nesse momento visto uma camisa preta, com alguns detalhezinhos em branco, por cima também visto um jaleco branco, e atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tá bom? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Bom, o que é que nós temos para aprender nessa aula? Resolver, tá? Equações do segundo grau, olha só! E a gente já tinha começado a estudar isso algumas aulas atrás, beleza? Mas calma, tranquilo, vamos devagar, para que a gente consiga entender as coisas direitinho, beleza? Bom, então, para a gente já começar a aula pensando nesse tema que a gente vai estudar, vamos resolver aqui um desafio, não é um desafio super complicado, um desafio tranquilo, certo? Mas que nos ajuda a pensar, a já começar a pensar nesse tema da aula aqui, tá bom? Então, tem uma figura geométrica aí, tem um retângulo, nesse retângulo tem uma medida 2x, que vai de A até D, é o comprimento do retângulo, e tem uma medida x, que vai do ponto D até o ponto C, que é a altura do retângulo, tá bom? E ali é dito o seguinte, se a área do retângulo é 32 cm², quais as medidas das dimensões em cm? Ou seja, aquele comprimento 2x tem que medir quantos cm? Aquela largura ali, aquela altura x, tem que medir quantos cm para que a área desse retângulo seja 32 cm²? Então, esse é o desafio, tá? Beleza? A gente precisa só lembrar como é que se calcula a área de retângulo, que é algo que a gente já viu aqui também, tá bom? Mas assim, eu não vou falar mais nada, porque eu quero mesmo que você pense e tente encontrar essas medidas, tá bom? E para isso, eu vou deixar aí na tela com você, um minutinho, para você tentar fazer um rascunho aí, para você tentar fazer um cálculo e ir em busca dessas medidas, tá bom? Vamos lá? Próxima tela, um minuto. E aí Belezinha! E aí? Conseguiu achar? Bom, o que é que eu vou fazer? Eu não vou mostrar agora, como é que a gente encontra essas medidas, tá bom? Segura aí se você conseguiu achar alguma coisa, se você tentou, mas não conseguiu. Em algum momento dessa aula, a gente vai voltar nesse pequeno desafio ali para encontrar essas medidas. Por quê? Olha só, para a gente conseguir encontrar essas medidas, a gente conseguir, né, voltar em um tema que a gente viu algumas aulas atrás, que foi começando a resolver equações do segundo grau. Esse pequeno desafio que eu trouxe para você aqui, nesse começo da aula, ele pode ser resolvido a gente montando uma equação do segundo grau, tá? E quando a gente estudou a equação do segundo grau, há algumas aulas atrás, a gente aprendeu a resolver dois tipos de equação do segundo grau, que são chamadas de equações incompletas, tá? É quando a gente tem na equação o coeficiente B igual a zero, né? O coeficiente B igual a zero significa não ter o coeficiente B, e o coeficiente C igual a zero, é outro tipo de equação incompleta, e não ter o coeficiente, e o coeficiente C sendo igual a zero, não tem coeficiente C, tá bom? Mas o que é isso de coeficiente, professor? Calma que eu ainda também vou relembrar para você disso aqui. Mas o que eu quero te deixar como importante é que é o seguinte, lá no canal do YouTube, na Secretaria de Educação de Feira de Santana, basta você no YouTube digitar Seduque Feira de Santana, tá bom? Se você for na playlist de aulas de matemática do nono ano e buscar a aula 28, tá? Tem uma aula inteira sobre resolver equações do segundo grau do tipo incompleta, tá? Então lá você vê isso com muito detalhe, porque aqui a gente só vai fazer uma pequena revisão para a gente poder avançar a resolver as equações do segundo grau completas. A gente começa, tá? A pensar nelas, nas completas, a partir dessa aula aqui. Então, vai lá, canal do YouTube, Seduque Feira de Santana, playlist de matemática do nono ano, aula 28, pega a resolução das equações do segundo grau incompletas, beleza? Para ver todos os detalhes. E olha só, temos ali, nessa tela, alguns exemplos de equações do segundo grau. Uma é completa e aquelas duas que estão sendo ali, olha só, sinalizadas, são incompletas, tá? A completa tem x² mais 4x mais 4 igual a 0. Veja que a gente tem aí um termo que está elevado a 2, que é o termo quadrático, a gente chama assim, tá bom? É o termo de segundo grau, mais, né? Além desse termo de segundo grau, tem um termo que é linear, a gente chama assim, e esse termo linear é o termo acompanhado do x, só o x, não o x². O x², 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 é o quadrático. O termo que tem só a parte do x, né? A letrinha x, sem o quadrado, é o termo linear. E tem aquele termo que não depende nem do x² e nem do x, que é chamado de termo independente, é o 4. Essa é uma equação completa. Então, para a equação ser completa, ele tem que ter o termo quadrático, o linear e o independente. E já nas duas que estão sendo sinalizadas ali, ó, 2x² tem o termo quadrático, não tem o termo linear, que é o que tem a parte do x, né? E tem o independente que é menos 100, então é incompleta. E a gente aprendeu a resolver esse tipo de equação naquela aula 28, tá? E há um outro tipo de incompleta, ó, 3x² tem o termo quadrático, mais 6x tem o termo linear, mas não tem o termo independente. Também é outro tipo de equação incompleta, tá? E esses termos lineares, esses termos quadráticos e os termos independentes, tá? são chamados de coeficientes. Aliás, os números que acompanham o termo quadrático, o linear e o próprio termo independente são chamados de coeficientes, tá bom? Beleza? Então, como assim, professor? Olha só aqui, ó. Nessas três equações que eu coloquei ali, na equação completa, x² mais 4x mais 4 igual a zero, os coeficientes são, quem é o coeficiente do termo quadrático? Qual é o número que acompanha o termo quadrático? O x². Aí você me fala assim, professor, não tem número, né? Que acompanha esse x². Mas quando não tem é porque é 1. Raciocinem comigo. Uma vez x² é o próprio x². não precisa colocar o 1 na frente. Então, quando não tem é 1, tá? E esse coeficiente que acompanha o termo quadrático, geralmente ele é representado pela letra A. Então, a gente diz que o A é igual a 1. Tem aquele que acompanha o linear. Aqui, ó. 4x. Então, qual é o número que acompanha o termo linear? É o 4. E esse que acompanha o termo linear, geralmente ele é representado por B. Então, a gente diz que B é igual a 4. E o termo independente, né? Que não depende nem do termo quadrático, nem do linear. Que é o 4 aqui, ó. Ele é representado pela letra C. Então, a gente diz que C é igual a 4. Tá bom? Isso na equação completa. Na equação incompleta, né? Ou o termo B é 0, ou o termo C é 0. Tá bom? Então, por exemplo, nesse segundo caso aqui, ó. Tem o coeficiente A, que é o que acompanha o termo quadrático. É o número que está acompanhando o x². Nesse caso, é 2. Então, A é igual a 2. Não tem o B, porque o B acompanha o termo linear, que é só o x, não tem esse negócio com x, não tem. Então, o B é 0. Tá bom? E o termo independente é esse aqui, ó. Que não tem nem o x² perto dele e nem o x, tá? É o menos 100. Então, essa é uma equação incompleta com o coeficiente B igual a 0. Não tem o B. Tá bom? E o outro tipo de incompleta é esse aqui, ó. 3x² mais Cx igual a 0. Tem o que está com o termo quadrático, que é o 3, é o A. O A sempre acompanha o termo quadrático. A igual a 3. Tem o linear, que é o 6 aqui, ó. 6x. Então, esse 6 é sempre o B, né? Esse que acompanha o linear é o B. Então, B igual a 6. E não tem o termo independente. Então, C é igual a 0. Então, isso são os coeficientes, tá? E sempre para a gente estar resolvendo a equação de segundo grau, a gente depende deles. Então, só para lembrar, como é que a gente resolve uma equação incompleta que não tem o termo linear, onde B igual a 0. E esse é o caso daquele desafio que eu trouxe para você, tá bom? A gente só precisa lembrar que a área de um retângulo é a medida da sua base vezes a medida da sua altura, tá? E aí a gente vai ver o seguinte. Olha só. Confere aqui comigo. Tá? Tem ali a expressãozinha do cálculo da área do retângulo, B vezes H, que é base vezes altura. Tá? Então, a gente usa isso e com isso a gente consegue montar uma equação incompleta, onde o coeficiente B igual a 0. Tá? Então, 2x é a base, x é a altura. Então, se eu multiplico essas duas coisas, eu estou procurando a área desse retângulo. Ou seja, 2x vezes x. Só que é dito quanto vale essa área. Então, essa área é 32 cm². Então, a base vezes altura, que determina a área do retângulo, tem que ser igual a 32, porque essa área é 32, tá? Então, 2x, que é a base, vezes x, que é a altura, igual a 32. Esse x vezes x, a gente pensa assim, uma coisa vezes ela mesma, dá para escrever ela na forma de potência, elevado a 2, tá? Então, x vezes x é x elevado a 2, ou x². E aí, para resolver essa equação, ó, que é uma equação do segundo grau incompleta. A gente tem o coeficiente A, que é o que acompanha o termo quadrático, que naquele caso é 2, tá? O x², quem está acompanhando ele é o 2. Então, o A igual a 2. O B não tem, que é o que acompanha só o x, né? O x sem ser o x², tá bom? Tem o x² e tem o x. E esse que acompanha o x é o B, não tem. Então, B é igual a 0, tá? E é esse tipo de equação incompleta que a gente está aqui relembrando. E o C é menos 32, porque se eu pego aquele 32 do lado direito e jogo para o lado esquerdo, ele vem, né, o oposto, ele vem menos 32, tá bom? Então, como é que a gente resolve esse tipo de equação, tá? A gente vai resolver assim, ó. Eu vou copiar essa equação de novo, aqui embaixo, né, desse lado da tela. 2x² é igual a 32. Para esse x² ficar sozinho, o 2 que multiplica ele vai para o outro lado numa divisão. Fica 32 dividido por 2, que dá 16. Então, x² é igual a 16. Ou seja, eu preciso pegar um número que elevado a 2, o resultado seja 16. Ou seja, né, eu posso também pensar assim, ó. Se eu tiro o quadrado, se eu tiro essa potência elevada a 2 do x, no outro lado eu coloco uma operação inversa. E a operação inversa de uma potência elevada a 2 é a raiz quadrada. Então, fica assim, x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. Por que mais ou menos a raiz quadrada de 16? Porque existe um número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 16, mas também existe um número negativo que multiplicado por ele mesmo dá 16. Nesse caso, é o 4 positivo e o 4 negativo. Então, esse x, né, uma aspazinha aí que a gente chama de x' vai ser igual a 4, né? Ou o outro, né, que eu coloquei ali o x com duas aspazinhas, a gente chama x'' é igual a menos 4, tá? Só que como é um problema de área, comprimento de retângulo não tem medida negativa. Então, a gente usa só o 4 positivo, tá? Só essa raiz da equação, tá? Raiz da equação é o valor do x que resolve a equação que a gente vai usar. Então, achando as dimensões ali, ó, x eu já sei que é 4, tá? Vai ser a altura, 2x que é o comprimento, vai ser duas vezes o valor de x que foi 4, duas vezes 4 é igual a 8, achei a base, 8 centímetros, achei a altura, 4 centímetros, tá bom? Mas, tem esse outro tipo de equação incompleta, que é quando o coeficiente c é igual a zero, que é o termo independente, não tem termo independente, olha só. Nessa daqui, ó, não tem termo independente, tem o quadrático, né? Quem acompanha o quadrático é o coeficiente a, é o 2, o quadrático é o x², tá? O linear, que é o x, tem um número acompanhando ele, que é o coeficiente b, então b é igual a menos 12, e não tem o termo independente, se não tem, é igual a zero. Então, a gente viu também como é que se resolve esse tipo de equação incompleta, tá? E de que maneira é que a gente resolve isso? Só relembrando pra você. Olha só, 2 e 12. O 12, eu posso escrever como 2 vezes 6, tá? 2 vezes 6 dá 12, certo? E aquele x², eu posso escrever como x vezes x, que é uma coisa, vezes ela mesma, na forma de potência, é ela ao quadrado, ela elevada a 2. Ou seja, o que é que eu tô querendo mostrar pra vocês? Que em tudo ali, ó, tem algo que aparece nos dois termos, tanto no quadrático como no linear, que é 2x, tá? Então, 2x aparece nos dois termos, a gente diz assim, coloca ele em evidência, escreve ele primeiro, 2x, vezes alguma coisa. Isso aqui é chamado de fatoração, tá? Então, eu vou multiplicar coisas por esse 2x, pra voltar a ser 2x², e pra voltar a ser menos 12x. Então, quem é que eu multiplico por 2x, pra voltar a ser 2x²? O próprio x que eu já escrevi ali. E quem é que eu multiplico por 2x, pra voltar a ser menos 12x, vai ser o menos 6. Então, 2x vezes x menos 6, tá dando zero. Eu tenho duas coisas multiplicadas, e dando zero. Se eu multiplico duas coisas, e tá dando zero, é porque uma das duas é zero. Ou o 2x é igual a zero, ou o x menos 6 é igual a zero. Tá? Em 2x igual a zero, x precisa um número que vezes 2, precisa ser um número que vezes 2, dê zero. Só fazer zero dividido por 2, a gente encontra x igual a zero. Aí eu coloco esse x em uma linha, pra dizer que é uma raiz da equação, um número que eu encontro pro x, que resolve a equação. Ou, o outro ali, x menos 6 igual a zero, esse 6 muda de lado, vai com a operação inversa, fica zero mais 6, zero mais 6 é igual a 6. Tá? Então, a outra raiz que eu tô chamando de x, duas linhas, com essas duas aspasinhas, tá bom? É 6. Então, eu tenho aí, as duas raízes da equação. E a equação é do segundo grau. Então, precisa ter duas raízes, dois números, tá? Que resolvem a equação. Certo? Mas, isso foi resolver equações incompletas. Tá? Como eu já disse, tem uma aula só sobre isso. Basta buscar lá, aonde eu mostrei, aonde eu falei, tá bom? Até aqui, entendeu quanto, como a gente sempre pensa, um pra pouco, dois pra metade, três pra maioria, ou quatro pra bastante. 30 segundos pra refletir direitinho, tá bom? E vê o quanto é que você entendeu até aqui. Pronto, é isso aí. Tranquilo? Vamos adiante, refletiu direitinho? Então, vem comigo aqui, ó. Aqui agora, a gente vai começar a resolver equações completas. Completas. Tá? A gente vai começar. Significa que a gente vai dar continuidade disso em outra aula, tá? E, pra começar, tá? Eu vou mostrar um método de resolver uma equação completa, mas existem algumas condições. E as condições é o seguinte, esse método é chamado de soma e produto, tá? Soma e produto das raízes da equação de segundo grau completa. Certo? Primeira condição é o seguinte, que o coeficiente A tem que ser 1. Esse método só funciona se o coeficiente da equação, se o coeficiente que acompanha o termo quadrático, for 1. Certo? Eu uso esse x com uma aspazinha, e esse x com duas aspazinhas, que eu leio assim, x linha e x duas linhas, tá? pra representar as raízes da equação. E essas raízes são números reais. Ou seja, essas raízes, que são os números que resolvem a equação, pode ser número positivo, negativo, decimal, dízima periódica, fração, qualquer coisa do tipo. Tá bom? Beleza? E o que a gente faz para usar esse método da soma e do produto? A gente procura dois números que sejam, né? Dois números que quando a gente faz a soma, ó, a raiz x linha mais a raiz x duas linhas, tem que dar o oposto do coeficiente B que tiver na equação. Tem que dar o oposto. Por exemplo, se o coeficiente B na equação é um número positivo, quando você pensar em dois números para somar, tem que dar o oposto. Ou seja, tem que ser aquele número negativo. E esses mesmos números que eu somei para dar o oposto do coeficiente B, né? Quando eu multiplicar eles, o resultado tem que ser o coeficiente C. Tá? Se essas duas condições aqui, ó, derem certo, eu achei a raiz, né? Que eu estou chamando aqui de cis linha e a raiz que eu estou chamando aqui de x duas linhas, tá bom? Mas, beleza. Para não ficar confuso, eu sei que a gente só consegue entender direitinho se a gente aplicar. Então, vamos aplicar isso aqui e ver como é que funciona de fato. Olha só. Então, eu vou encontrar as raízes daquela equação ali, ó. Lembre-se que só serve quando o coeficiente A for 1. O coeficiente que acompanha o termo quadrático for 1. x ao quadrado. Quem é que está multiplicando esse x ao quadrado? Como não aparece, é 1. Porque 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Então, vale usar esse método nessa equação. O B acompanha o termo linear, né? No caso, o 8. E o C é 12. Então, eu preciso achar duas raízes, dois números. Esses números aí são números reais, certo? Então, dois números que quando eu multiplicar dê o termo C, que é 12, e que quando eu somar dê o oposto do B, que é 8. O oposto do B, que é 8, tem que dar menos 8. Então, eu olho para o C e eu procuro dois números que multiplicados dê 12. 1 e 12, por exemplo. 1 vezes 12 é 12. Mas se eu somar 1 com 12, tem que dar o oposto de 8, que é o termo B. Não dá. Porque 1 mais 12 é 13. 13 não é o oposto de 8. Tá bom? Então, eu vou pensar em outros. Vou pensar aqui em 2 e 6. Se eu fizer 2 vezes 6, dá 12, que é o coeficiente C. Beleza. Mas esse 2 e 6, quando eu somar, tem que dar o oposto de 8. 2 mais 6 é 8. 8 não é o oposto de 8. Tem que dar menos 8. Então, 2 e 6 não serve. Se 2 e 6, quando eu somo, está dando positivo e eu quero que dê o oposto, eu quero que dê negativo, então eu vou pensar em menos 2 e menos 6. Tá? Porque menos 2 e menos 6, quando eu somar, dá menos 8, que é o oposto do coeficiente B, que é 8. E é isso que eu preciso, que dê o oposto. Por isso que eu grifei a palavrinha ali, oposto. Tá? Então, vem comigo. E vai ser esses daí. Tá bom? Menos 2 somado com menos 6, o oposto de B. Se B é 8, o oposto é menos 8. Ó. Atendeu a soma. Vou ver se atende o produto. Quando eu fizer menos 2 vezes menos 6, tem que dar o coeficiente C, que é 12. E dá 12. Porque se eu multiplico dois números negativos, dá positivo. o C é positivo. Então, eu achei as duas raízes, né, dessa equação. Os dois números que resolvem essa equação. Tá bom? Então, um eu chamo de X linha, esse X com uma aspazinha, que eu estou dizendo que é o menos 2. O X duas linhas, que é o menos 6. Tanto faz. Tá? Ali, se vem o menos 6 primeiro, o menos 2 depois, tanto faz. Tá bom? Beleza? Mas, vamos lá. Só mais uma aplicação para a gente entender isso aqui direitinho. Beleza? Mais uma. Olha só. De novo, o coeficiente A tem que ser igual a 1. Então, naquela equação ali, X ao quadrado menos 7X mais 10 igual a zero, o A é 1. Eu já disse, quando não aparece, é 1. Né? Olha para o termo quadrático, que é o X ao quadrado. Tá? Se não tem nada na frente dele multiplicando, é 1. O coeficiente B é o que acompanha o termo linear, o X, no caso, é menos 7. E o C não tem letra perto dele, né? É o independente, é o 10. Então, eu vou procurar dois números que o produto, que é a multiplicação, deu 10, porque 10 é o coeficiente C. Então, eu começo a pensar, ó, em 1 e 10. Se eu fizer 1 vezes 10, dá 10. Só que, quando eu somar 1 com 10, tem que dar o oposto do B, que é menos 7. O oposto do B, que é menos 7, é 7. Então, quando eu somar 1 com 10, tem que dar 7. Mas vai dar 7? Claro que não. 1 mais 10 é 11. Então, 1 e 10 não servem. Vou pensar em outros. Vou pensar em 2 e 5. E aí, ó, 2 vezes 5 dá 10, que é o coeficiente C. A multiplicação tem, tem que dar o resultado, o coeficiente C, que é 10. Beleza. 2 vezes 5 dá 10. Quando eu somar agora, 2 mais 5, tem que dar o oposto de menos 7, que é o B. 2 mais 5 é 7 positivo, que é o oposto de menos 7. Beleza? Então, esses dois aí, são as raízes dessa equação. Tá? Porque 2 mais 5 dá 7. 7 é o oposto de B, que é menos 7. 2 vezes 5 é 10, que é o coeficiente C. Então, uma raiz ali é 2, que eu estou chamando de x', e x'' vai ser o 5, tá bom? Tanto faz se você inverter ali, quem é o x', o x'' não tem problema, tá bom? Beleza? deixa eu ver se você entendeu, tá? Como se resolve essas equações completas, né? Essas duas que eu trouxe foram completas, só que o coeficiente A é 1. E aí a gente usa essa regra da soma e do produto. A soma, o oposto de B, o produto, o coeficiente C, tá bom? Então eu quero que você tente fazer essa aqui sozinho, ó. Qual das três ali, A, B ou C, são raízes dessa equação? x² mais 3x menos 4 igual a 0. É uma equação completa, e o coeficiente A é 1, tá bom? Que é o termo que está acompanhando o x², beleza? Então eu vou te dar aí um minutinho para você tentar descobrir, tá bom? Tá bom? Bom, meio minuto, 30 segundos, será que você já conseguiu descobrir? E aí? É 1 e 4 na letra A, é menos 4 e 1 na letra B, ou é 2 e menos 2 na letra C? Bom, eu confesso que eu estou ansioso para mostrar. Vamos lá, eu acho que eu já vou mostrar, tá bom? Vem aqui comigo, olha só. É a letra B, menos 4 e 1. Por quê? Olha para o menos 4, você tem que procurar dois números, que multiplicados dá menos 4, e a gente sabe que se a gente vai multiplicar dois números e está dando negativo, porque é o C aqui, o menos 4 é o coeficiente C negativo, um tem que ser positivo e um tem que ser negativo, tá? Então, ou seria a letra B, ou seria a letra C, tá? Então, por que que é a letra B? Porque menos 4 vezes 1 dá o coeficiente C, que é menos 4, tá? Está aqui, a continha. E quando eu fizer menos 4 somado com 1, devo 4, só que eu só tenho 1 para pagar, fico devendo 3, é 3 negativo, e esse 3 negativo é o oposto do coeficiente B aqui, que é positivo, tá? A soma das raízes dá o oposto do coeficiente B, a multiplicação das raízes dá o coeficiente C, e é por isso que a alternativa correta é a letra B, tá bom? Faça aí uma avaliação do que você aprendeu nessa aula, tá? Escreve no seu caderninho aí, que você usa para estudar matemática, um comentário sobre o que você conseguiu aprender nessa aula, para você fazer essa avaliação de você mesmo. Espero que você tenha curtido a nossa aula, nós aqui curtimos bastante, mas a gente vai ficar por aqui, tá bom? Desde já até a próxima, e não esquece, matemática não é problema, matemática é solução. É isso aí, valeu, bye bye. Música 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 Obrigado.